Vamos tomar com a Tete. Se ela achou, não eu pego. Se ela achou, não eu pego. Carolina, Carolina, deixa ela acostumar. Deixa ela acostumar, espera. Vem cá, Tete, vem. Vem, Tete, com a mamãe. Mãe, ela tá com medo, mãe. Calma. Vem cá, Tete. Vem cá, Tete. Vem cá, Tete.